Paz Cama P.I.O Puts, velho, chubidão. Pedras, pedras, pedras. Para não, atua cá! C******! C******! F***! Se parar, já era! C******! Nossa senhora! eu parei pra olhar aí eu voltei pra pegar embalo me fechei tem metade do trecho vencido agora mais uma subida punk vai lá Felipeque, senta o porrete então é um e c****** ai ó fiz coisa errada, saiu de traseira no começo aqui esse tourance é menos travudo cara então ele tá derrapando mais posso cavar a mão forte não aqui não é uma estrada de chão, aqui é uma trilha também e aí quando eu desci eu desci pra um caminho alternativo aqui que foi uma estradinha de chão caramba tá muito louco e aí e aí e aí e aí e aí uh massa oi divisa de minas não é lá em cima no asfalto oi oi o túnel é por aqui agora eu não sei a entrada que eu fui no túnel só do lado de lá mas mais um marco esquerda, esquerda ah então quando eu fiz eu passei aqui quando eu fiz eu desci por aqui então foi isso que eu não peguei essa pedreira não caminhão alternativo pra aquela estrada, alguma coisa é é que sempre tem quando tem trilha tem uns caminhos alternativos né pra estradão mesmo que é tenso opa eita a a a a a a a é é galera eu acho que o mais pesado a gente já fez estamos cá no alto pô tomara né cara trajeto mais pesado que essa subida tá muito muito tenso muito buraco cara caramba e onde que a gente tava parado ali não dá sinal de celular não dá nada no meio do mato cara no meio do nada ó ó ó ó ó ó se liga que já subimos Caramba, opa, pedra Dale 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 Vai de mim, cachorro Mais um ato da estrada é real Bom, gente Beleza Olha o visual Você tá doido Massa demais Depois de minutos de tensão naquela trilha louca O visual agora está refortalecendo os ânimos Só o visual Só o visual Que a estrada ainda Tá tensa E aí E aí E aí E aí Chegamos 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 Olha o marco lá Na divisa Certinho E a subida Porra Chegamos aí Chegamos aí, divisa Divisa de estados Minas Gerais e São Paulo E ali tem outro mar Bora, olha para um lado, olha para o outro Caminho velho Caminho velho Túnel da Mantiqueira Inaugurado em 1884 por Dom Pedro II Palco das Revoluções de 30 e 32 Nesta última teve início a carreira política de Juscelino Que aqui atuou como capitão médico da Polícia Militar Mineira Isso aí galera Agora vamos pegar aqui Aqui dá acesso ao Túnel da Mantiqueira Bora então Corteira fechada Deu ruim Cadeada e corrente já era Passar por cima É Então vamos ter que passar por fora E vamos virar Fiquei ruim até para achar um lugar para parar Para frente E vai Está firme no chão Eita Cara, curtinho firme demais para virar E aqui Então vamos tentar outro lugar que dá acesso ao lado de cá Que é o lado do túnel Tem mais Eita Aqui vai rolar O cara fechou lá Vamos por aqui Aquela outra lá saiu aqui E agora A gente sai no acesso ao túnel Aqui O túnel Serra Estação Coronel Fungício Aqui Aqui mesmo A minha estreia Mais uma galera Mais uma Alcançada A minha onda aqui Então Minha ferre aqui Na lateral dá O problema são os buracos A gente estava conversando para levar as motos até lá na frente Para tirar uma foto lá Só que aqui vai ser foda passar Vai dar um desgaste bruto Aí na lateral é mais fácil Só que Para atravessar esse trilho aqui Ele é bem alto A fonte aqui Fonte do túnel 1.085 metros de altitude Lá embaixo do túnel Vamos colar lá E esse é o lado mineiro do túnel Dá para ver o finalzinho lá galera Lá já está no lado paulista Olha para quem aí Exemplo de união entre os estados de Minas Gerais e São Paulo Minas Gerais Cara Minas Gerais Bom Estação de Coronel Fulgêncio Típica estaçãozinha mineira Várias ainda são conservadas e restauradas né cara Olha que bacana Muitos projetos do estado de Minas aí Que colocam também Alguns pontos culturais na estação As motocas estão aí firmes E aí E aí E aí E aí E aí